Olá a todos, meu nome é Joyce Carvalho e hoje irei apresentar sobre o levantamento étnobotânico e étnobotânico de plantas medicinais usadas por usuários do Centro de Adição Psicossocial Infância e Adolescência no município de Salvador. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Chiara Lovach Alves. Então, o uso de plantas medicinais constitui uma prática de ampla importância, sendo seu uso atribuído em grande parte às suas propriedades terapêuticas. E o Ministério da Saúde aprovou, através da Portaria Novo Seixu, em maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, de forma a integrar e implementar ações e serviços de certas práticas do SUS, entre elas o uso de plantas e fitoterapia. Nesse sentido, surge a necessidade de concretizar o seu conhecimento sobre o uso de plantas em relação à saúde, e com isso o estudo étnobotânico e étnobotânico vai buscar realizar tanto a conexão entre o conhecimento popular e a ciência, bem como também explorar cientificamente os orientes biologicamente ativos dessas plantas. Com isso, esse trabalho teve como objetivo avaliar e documentar o uso de plantas medicinais e as variáveis que influenciaram na escolha desse tipo de terapia usada por crianças e adolescentes, usuários do CAPS, Infância e Adolescência. Como metodologia desse trabalho, primeiramente houve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e também a doença pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram aparentados no período de maio a julho de 2024, por meio de um questionário semi-estruturado, e o questionário contia questões como a utilização de plantas medicinais, a parte da ponta utilizada, modo de preparo e a forma de aquisição. Foram aplicados os 49 questionários e os dados obtidos foram repassados para a planilha do Excel para análise de dados e elaboração de gráficos. Em relação aos resultados, dentro dos 49 questionários aplicados, 24 usuários do CAPS informaram fazer uso de algum tipo de planta medicinal, sendo 10 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. E entre os 25 usuários que não consomem plantas medicinais, muitos adolescentes relataram aversão ao gosto do uso de chás, ou então houve também casos de seletividade alimentar por parte de crianças, que é algo muito recorrente, por exemplo, em crianças que possuem transtorno do aspecto autista. A seletividade alimentar pode ser uma das alterações comportamentais que existem no autismo e que pode afetar diretamente a aceitação de alimentos e texturas. Além disso, foram citadas 13 espécies por parte dos usuários que disseram fazer uso dessas plantas, sendo a erva cedeira citada 18 vezes, a camomila 15 vezes e o capim santo 13 vezes. E a maioria das justificativas para o uso dessas espécies foi em relação aos efeitos calmantes e uso também independente de necessidade. E além disso, os usuários relataram fazer uso durante o período noturno antes de dormir. Além disso, procurou-se registrar a parte das plantas utilizadas, bem como o modo de preparo. As folhas foram a parte mais citada, sendo mencionada 22 vezes. E além disso, alguns usuários relataram fazer uso dos sachês vendidos comercialmente. Em relação ao preparo dos chás, 17 usuários declararam que faziam o chá por decopção e apenas 7 usuários relataram o preparo do chá por infusão. E embora a parte da planta utilizada para o preparo dos chás tenha sido as folhas, os usuários em sua maioria relataram o uso por decopção. E a infusão é melhor indicada para partes vegetais de consistência menos rígidas, como folhas e folhas. Enquanto que a decopção é indicada para ervas mais rígidas, que não liberam seus bioestivos em baixas temperaturas. Esse fato demonstra a importância de disseminar informações corretas acerca do consumo de chás medicinais. No que diz respeito ao local de obtenção das plantas, oito pacientes afirmaram obter as espécies em algum quintal, sete pacientes informaram a obtenção por meio de comércio e nove pacientes citaram ambos, quintal e comércio, como forma de obtenção. E além disso, um único paciente relatou obter uma espécie por meio do jardim do CAPS. Dessa forma, 24 usuários que fazem uso de plantas medicinais, 17 possuem meios necessários de obter essas espécies diretamente de plantações próprias, ou de familiares e vizinhos. Já em relação aos pacientes que relataram o cultivo próprio de alguma planta medicinal, 18 usuários relataram o cultivo de alguma espécie, sendo o CAPS e a EVACIDERA as espécies mais citadas. Então, como resultado dos dois gráficos apresentados, observa-se que algumas pessoas ainda mantêm hábitos tradicionais de cultivo de plantas medicinais, e o cultivo doméstico constitui um papel crucial na valorização dos saberes tradicionais de cuidado. E além disso, o cultivo também faz importante para a conservação de espécies de plantas medicinais, para uma também maior qualidade de vida no meio urbano. Como conclusão desse trabalho, por meio dos 49 questionários aplicados, foi possível registrar que 24 crianças e adolescentes fazem uso de alguma espécie de planta medicinal, e dentre as crianças e adolescentes que não fazem uso, pais e avós demonstraram entusiasmo pelo assunto e adesão a uso de plantas, o que indica que essa prática é mais fortemente enraizada entre adultos e idosos. Por meio desse registro também, conclui-se que é essencial promover a educação e saúde sobre o tema, informando os pacientes sobre o uso correto e racional dessas plantas, bem como também atividades que envolvam a educação ambiental, em que haja o incentivo educativo e manejo adequado de plantas medicinais pela população. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado.